Se você quer me seguir Não é seguro Você não vai me trancar Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Na mão Hoje eu quero sair Só Você não vai me acertar Aqueima a roupa Vem cá me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair Só Não demora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina Deu estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina Deu estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua Você não vai me acertar Na queima a roupa Vem cá Me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Parece até que a gente Deu um nó Hoje eu quero sair Tchau Não demora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina Deu estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina Deu estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua A lua me chama Eu tenho que ir Pra rua E a gente gravando a música Lá o vídeo e tal E quando tá chegando Nesse final aqui Eu começo a ouvir Um Olha o que que é isso Eram os passarinhos Lá do sítio Mas não é possível Mas o cara tá no ritmo Entrou outro Ele não é possível Agora você tocar com ele Admirado Com a sincronicidade da vida Da história De repente tá ali Um passarinho Exatamente no segundo No milésio Do tempo De repente ali Cantando comigo Daquele jeito Se eu tivesse um minuto antes Pegava uma água Feito qualquer coisa Indo ali na cozinha Fazer alguma coisa Antes de gravar Ele não estaria ali Onde ele tava E a equipe começou A ficar maravilhada E a gente começou E a gente começou Obrigado.